Gente, eu nem tava planejando fazer vídeo hoje, só que o Hendrick fez gol na estreia dele oficial pelo Real Madrid. Isso é absurdo, a gente tem que vir aqui falar desse menino, do nosso querido Bob Sholton. Vamos lá, pra você que não viu, não sabe o que aconteceu, eu vou resumir tudo aqui. Caralho, o moleque estreou bem. Olha só, pessoal, o Hendrick não estava no time titular, mas quase todo mundo dos principais estavam. A gente tinha aqui Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, cadê o Bellion? Bellion, pra quem não sabe, tá machucado, tá com um machucado num músculo que nem todas as pessoas têm. Que história esquisita, mas é isso. E aí no lugar do Bellion estava o Wardaguller. E aí você pensa, tipo assim, caraca, o Wardaguller já tá tendo chances de jogar no time principal do Real Madrid, no time titular, tá ligado? E o Hendrick, obviamente, completamente normal, por enquanto não. E aqui, cara, até na questão da hierarquia, quando começa a sair Vini, quando começa a sair Mbappé, vem antes do Hendrick o Brahim Dias, o que é totalmente normal. O Brahim também fez gol hoje, mas por enquanto, Hendrick só no banco. Enfim, isso aí até aí tudo bem. Hoje também tivemos mais uma vez no time titular o Militão. E assim, o Militão é destaque, tá? Foi convocado mais uma vez pelo Dorival. E o Militão, a partida que ele faz hoje, é maravilhosa. Pra quem não viu, assim, o Militão aparentemente voltou àquela fase dele de estreia entre os melhores zagueiros do mundo. O que pra gente na seleção brasileira é maravilhoso. Sem falar que também na zaga do Real Madrid tem o Rudiger. Assim, gente, o Real Madrid é o time a ser batido na Europa e no mundo, né? Mas na Europa, o Super Mundial e a Champions esse ano, tudo, a galera, assim, a parada é bater o Real Madrid, tá ligado? E claro, a gente já viu na história do futebol, times bons caindo. Mas enfim, vamos logo começar a falar do jogo. Porque olha só, a primeira grande chance veio no pé do Mbappé, que olha só, ele vai chutar de primeira. E acaba errando. Como é que tava o jogo? Tava muito amarrado, era o Real Madrid e o time do Paulo Pesolano, que treinou o Cruzeiro aqui no Brasil. O... esqueci como é que chama agora, meu Deus do céu. Vai Adolir. E aí, assim, muita retranca. Então, assim, essa aqui, aos oito minutos, é uma boa chance que o Real Madrid tem. É um passo que, se eu não me engano, vem lá do Rudiger, lá da zaga, pro Mbappé. Só que era muita retranca e até aí tudo bem, tudo normal. Porque, assim, o Real Madrid vai pegar muita retranca esse ano. Até porque, normalmente, quando é time, quando um time é muito bom e todo mundo sabe que perder pro Real Madrid é o normal, e se não ficar esperto, toma a goleada, o normal é que você fecha a casinha pra não correr tanto risco, tá ligado? E aí, tava assim, o primeiro tempo foi bem chatinho, bem devagar. Tanto é que, no segundo tempo, acontece o gol do Uruguai, o Fede Valverde, que é um baita de um golaço que a gente vai ver aqui. É mais um jogador jovem do Real Madrid. Olha só, numa cobrança de falta, o Valverde vem aqui, solta uma bica e vai lá no cantinho e faz o gol aos 49, comecinho do segundo tempo. Gente, o que que pega? O Real Madrid é um time pra hoje, pro presente, mas também pro futuro. A gente tem aí muitos, a maioria dos jogadores são abaixo de 30 anos. Tá tendo ainda um burburinho de Vinícius Júnior e parabéns ao título ou não? Por enquanto, a que pé que tá essa história? Olha, já desandou, ainda vai, tá indo semana que vem, o que se fala é que ele vai terminar esse ano, essa temporada, pra terminar de ganhar a bola de ouro, se for realmente rolar. E talvez depois vai sim, depois vai sim. A gente torce pra que isso não aconteça, tá ligado? Mas enfim, o Real Madrid tem aí Valverde, Mbappé, Vinícius Júnior, os moleques ainda mais novos, que é o caso do Arda Guller, que é o caso do próprio Hendrik. O Brahim também é bem jovem, é muito moleque bom jovem junto. E aí, o jogo aqui, tinha tudo pra ser um jogo meio amarrado por causa da retranca, mas nessa jogada de quase bola parada, eles conseguem quebrar a retranca, faz um baita gol. Ele costuma chutar muito bem de fora da área, tá ligado? É um baita do time, é um baita do elenco. Quando não tem Mbappé ou Vini resolvendo, a gente tem o Uruguaio meio campista a fé de Valverde. Na continuidade, cara, Vinícius Júnior invade a área muito bonito, toca pro Mbappé na cara, o Mbappé perde um gol praticamente que feito. Hoje foi mais uma boa partida do Vinícius Júnior, tá? Vini que tá até com o cabelo diferente, ele tá com aquelas tranças meio grandes. Normalmente ele só usa isso nas férias e aí quando vai começar a temporada ele vai lá e corta o cabelo. Agora ele tá durante a temporada com esse cabelo, enfim, isso aqui não importa nada, é só um comentário mesmo. Mas, grande lance aqui que ele deixa o Mbappé praticamente que na cara do gol, o Mbappé meio que se embola, chuta meio mais ou menos ali. Também tá uma boa defesa do goleiro. E aí, você acha que esse foi o único lance que o Mbappé deu mole? Não foi não, o Mbappé mais uma chance, ele sai cara a cara, quem o goleiro vai chutar? Chuta pra fora, não tem nem defesa. Aqui, o que eu acho que tá acontecendo? O Mbappé tá sentindo a pressão. Claramente, quando ele perde esses gols mais fáceis, você vê ele pôr na mão na cabeça, ele meio bravo consigo mesmo. E aí, o próprio comentarista da ESPN chegou a comentar que, tipo assim, no PSG não era assim. Às vezes o PSG, o Mbappé, perdia uns gols até mais fáceis lá no PSG e ficava de boa. Até porque lá, o time era dele, ele já era dono da parada, não tinha pressão nenhuma, não tinha a primeira vez que eu vou jogar no estádio. Ele já tava totalmente adaptado. Então, por enquanto, ele tá sentindo ali um pouco o peso de, caramba, eu tenho que fazer meu primeiro gol. Ele já fez na Supercopa, mas não na La Liga, não em Santiago Bernabeu, tá ligado? Então, ele hoje tem ali algumas chances e ele dá uma finalização ruim, outra também, acaba errando uma coisinha ou outra. Não foi lá uma atuação muito maravilhosa. E olha só, tá? A gente discutia muito onde cada um vai jogar. O Vini vai continuar no lado dele ou o Mbappé vai roubar a posição do Vini? E o Rodrigo, o que vai acontecer com o Rodrigo? A gente tá vendo o Vini fixo na esquerda, o Mbappé principalmente jogando pelo meio e muito raramente, acontece, mas bem pouco, alternando com o Rodrigo. Então, durante o jogo, você vai ver também o Mbappé indo lá pra ponta direita. Enfim, tá tendo ali uma variação tática e tal. No primeiro jogo da La Liga, esse ano, teve muita reclamação de muita gente caindo pela esquerda. A gente tava vendo em alguns momentos, tanto o Vini, quanto o Mbappé, quanto o Rodrigo, todo mundo na esquerda, todo mundo de ponta, tá ligado? Ali pelo aquele mesmo lado. Hoje foi um bagulho mais espaçado, um bagulho mais certinho, taticamente. Vamos lembrar que, na primeira rodada de La Liga, o Real Madrid não conseguiu vencer o Mallorca. Hoje, estreia dentro de casa e aí consegue vencer. Por causa do Mbappé? Não é por causa do Mbappé, porque o Mbappé não fez gol, pelo menos não por enquanto, mas o Brahim sim. Cara, o Brahim, como eu falei, é mais um jogador bem jovem do Real Madrid, que é muito bom. O Real Madrid chegou a emprestar ele ali pro Milan e tal, ele fez boa campanha na Milan, chegou a pegar uma semifinal de Champions League e hoje, mais uma vez, chega. E olha a classe, olha o gol do Brahim. Vem um passe do Militão que sai cara a cara, olha só, ele só desloca o goleiro, a bola entra cruelmente ali no canto. E aqui a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, o passe do Militão é sacanagem. A gente já tinha tido o Rudiger, ele tem essa característica de dar uns lançamentos muito longos, que costuma dar bom, tá ligado? Mas dessa vez, o Mbappé veio lá, lá da zaga, do Militão pro Brahim Dias, que faz o gol, zero pressão frente ao goleiro. Ele parece estar jogando até mais leve do que o Mbappé, mas assim, entendam bem uma coisa. Não é uma crítica falando que o Mbappé é ruim, não, tá ligado? É só uma pressão inicial que daqui a pouco ele começa a fazer um, dois, três gols e isso passa provavelmente. Agora, o Brahim, a gente tem comentado durante a semana, será que o Hendrik vai ser emprestado? O que se falava é que talvez, ao final do ano, se ele não tiver muito espaço, aí ele pode ser emprestado e tal. Só que aí, vamos lá, primeiro, ser emprestado é algo ruim? Nem sempre, a gente já viu aí, sei lá, Casemiro foi pro futebol português, o próprio Militão foi pro futebol português e depois voltou em outra situação, voltou estando melhor ao Real Madrid, tá ligado? O próprio Brahim é um caso disso também, ele teve no Milan, ele teve alguns times aqui e ali, ele ganhou rodagem, ganhou espaço e agora volta com mais moral e é um moleque que tá jogando muita bola, é o famoso reserva de luxo. Eu costumava pensar que tinha dois times no mundo que tinha dois reservaços de luxo, que é o Brahim Dias no Real Madrid e também era, era, não é mais, o Julian Alvarez no City. Agora o Real Madrid ainda tem isso, o Real Madrid tem mais de um reserva de luxo, inclusive. O moleque chega cara a cara com muita frieza e aí ele é um caso bem claro de empréstimo que às vezes dá certo, tá ligado? Às vezes compensa você mandar o jogador mesmo que bom pra outro time pra ele ganhar ali uma bagagem e isso vale a pena. Não sabemos se vai acontecer com o Hendrik, por quê? Porque pra ele ser emprestado, ele precisaria estar sem espaço no Real Madrid. E aí hoje o que acontece é o seguinte, aos 85 sai simplesmente aquele Mbappé e vem aqui o Hendrik com a sua camisa 16, a mesma camisa que ele começou jogando no Palmeiras e aí cara, ele estreia fazendo gol. Gente, o moleque entrou aos 85, ele foi tocar na bola já nos acréscimos, porque ficou acontecendo o jogo ali, ele nem fazia nada e deu o tempo dele fazer um gol. Isso quer dizer que ele vai ter facilidade, que ele vai ter um caminho mais tranquilo. O Hendrik vai ter mais facilidade no Real Madrid do que o Vitor Roque teve no Barcelona? A gente não sabe. O começo, o primeiro jogo do Hendrik é muito melhor. E pra provar isso, vamos ver o gol que é um baita de um golasco. Olha só, é um gol bonito mesmo, é um gol difícil. Ele recebe ali o passe meio atrás, ele puxa pra dentro da área, chuta rasteira, uma pancada e sai aqui comemorando, tá aqui ele com apenas 18 anos. Agora é maior de idade. Enfim, o que que acontece? O Vitor Roque chegou a fazer gol no Barcelona. Mais de um, inclusive. Não que, sei lá, dois, três gols sejam muita coisa pra um atacante. Mas ele fez. O que a gente tem que entender, o que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte. É um começo muito bom, eu acho que não tinha como ser melhor, tá ligado? Literalmente, no primeiro jogo oficial dele, ele já marca um gol. Que baita cartão de visitas. Um gol que não é fácil, porque no começo do Hendrik no Palmeiras, eu lembro que tinha muito uma crítica em cima dele de ah, ele só faz gol debaixo da trave, tá ligado? Ele tá ali debaixo da travessão, ele só empurra a bola pra dentro. E agora não, é um gol até bem complicadinho, tá ligado? Ele tem que dar um mini drible, um mini cortezinho ali, e depois solta uma pancada. Mas assim, vamos lembrar que ainda é muito inicial. Ainda pode ser que ele precise ali de um tempo de adaptação. Não é porque ele chegou já fazendo gol no primeiro jogo, que já é mil maravilhas, é o novo Pelé, tá ligado? Tem que ter um pouco de paciência. E eu falo isso assim, pra se caso, nos próximos jogos, ele tiver um pouco de dificuldade, que não venhamos pensar que o moleque é um bagre, que tem que ser descartado. A gente tem muita parada de rivalizar jogador com jogador. Ontem, o Estevam, aqui no Brasil, aqui no Palmeiras, fez um baita de um jogaço, e o pessoal já começou a tirar o Hendrik pra merda do nada, tá ligado? Porque o Estevam, assim, o Estevam é muito bom, e o Hendrik também é, e os dois é brasileiro. A Copa tem que vir pra nós, eu já tô cansado de ficar eliminado em quartas de final, em oitavas, tá ligado? Enfim, baita começo do moleque, um jogo, um gol, fez gol primeiro do Quimbapé, quem diria, tá ligado? O Hendrik fez gol primeiro do Quimbapé, e pra fazer esse gol, ele não precisou jogar de titular e fazer 85 minutos, meio, mais ou menos não. Ele jogou, sei lá, 10 minutos, menos do que isso, e marcou. Enfim, primeiro gol do moleque, toda sorte do mundo pra ele, e se a Copa do Mundo quiser vir pra nós em 2026, eu não ia achar ruim, não. É isso, pessoal, clica no like e se inscreve aqui no canal.